Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e eu estou aqui na finalíssima do torneio. O pessoal aí que está acompanhando ao vivo pode até dar um alô para o YouTube. A qualquer momento estarei acompanhado de Ramuda, também conhecido como Ramuda MTG, chegou agora. Está aparecendo na tela aí da Twitch, que eu não estou conseguindo ver ela. O pessoal está dando um alô. Olá, olá na Twitch. E essa final aqui, ela é muito interessante, que tem Lee Sang contra Luis Vess. Luis Sang está de Bunch, Bunch Flicker, ou Ephemerate, que dá no mesmo. E o Luis está de Rakdos, que a gente acabou não acompanhando nenhuma partida do Luis, mas esse Rakdos dele fez 5-0 na parte suíça e agora está na final. O pessoal está todo mundo no YouTube, está todo mundo famoso agora. Vocês estão famosos? Abaixou um pântano, vamos ver o que ele vai fazer no turno 2, né? Se for fazer alguma coisa. Night Swisper, bom começo, né? O Luis Sang vai fazer aquela balcinha, né? Pois é, o que tu acha dessa partida aí? Quem que tu acha que tem mais vantagem, Ramuda, né? Eu estou torcendo para o Monoblack, o Rakdos, mas eu acho que o Bunch tem vantagem, né? Pois é. Alguém deu follow aí. Muito obrigado pelo follow. Não vou dizer o nome dessa pessoa, porque não está aparecendo aqui na tela. É, o Korvac. Korvac? Olha, só... Grande Korvac. Só para explicar por que eu não estou aparecendo na tela, porque o Discord, se eu coloco ele atrás da tela, ele simplesmente não aparece a imagem do Ramuda. E como eu faço questão de que ele apareça aqui nessa final, eu estou fazendo isso. Então, muito obrigado aí, Korvac, pela presença e pelo follow, mano. Tamo junto aí. O Korvac também é streamer aí, quem quiser conhecer o canal dele. E essa final aí, o Rakdos fez mais um Night Suisse, porque é uma carta muito boa nessa partida, né? Pois é, ele já está com a vantagem de carta inicial ali, né? Sim, exatamente. Uma coisa que às vezes acontece com o Rakdos, que atrapalha demais, é o Rakdos comprar muita remoção, sabe? E daí começa o Bunch, começar a botar muita criatura, como o Colin Oracle, que ele fez agora. Que quando entra no campo, faz alguma coisa, né? Compra uma ou cola com o terreno. E tá, beleza. Tu vai ter as emoções ali, mas não vai dar em nada. Então, começar com dois Night Suisseurs... Com dois Night Suisseurs pro Rakdos é muito importante. Gente... Eu acho que, tipo, se o Rakdos for aquela versão que usa Algorath's Cools, tem Blight no side, eu acho que ele tem até uma chance boa de ganhar, não sei se tu chegou a ver essa build. A build que o Chocotone tem feito? Eu acho que isso aí é, que tem os Descartes Main, que descarta duas ou o Artefato. Sim. É, ele parou um pouco de usar essa carta aí, eu acho que no Main Deck pelo menos. Mas, sei lá. Essa build ela é boa, mas ela não parece tão boa assim contra a Bunch, não sei, não sei. Fazendo aí um Archeomancer, pra puxar ele pro Ardenzão do Cemitério pra mão. É que essa eu enfrentei no Challenge de sábado e eu pensei que não tava jogando também. Tomei um coro por causa desses descartes, né? O Blightning? Não, eu tomei o Algorath's Cools e o descarte de duas cartas, o Artefato. É, complicado, complicado mesmo. É. E tem o Pyroblast também, então eu acho que jogo tem, mas parece um pouco melhor que o Bunch, né? Sim. É, quanto mais o Pyroblast o Rakdos tiver no side, melhor, né? É uma carta que vai ajudar demais. Aí se bem encaixada no Moodrifter, no Archeomancer, vai ajudar demais o Rakdos também. Só explicando um pouquinho, né, sobre o torneio. Esse torneio foi um torneio aberto ao público. Contou com a presença de 49 jogadores inscritos no torneio, que é um número muito bom, né? Lembrando também a todos que estão assistindo que depois da final vai ter um sorteio de Milwaukee em balista. Então fiquem aí até o final. Outra coisa. 49 jogadores. E aberto ao público. Premiação até o top 8. São 21 tics de premiação distribuídos entre os 8 primeiros colocados. E todos esses tics foram de doação. Então fica o meu agradecimento aí a todo mundo que doou. Eu até falei quais foram os nomes dessas pessoas na live. E muito obrigado. Enquanto isso, na final, o bicho tá pegando aqui dois Bonipicker. Cartinha muito boa. E o Edton no Coiling Oracle. Eu acho que esse... O arco que ele precisa, assim, pra... Que é no early game ele tá tendo, né? Exatamente. Eu acho que o Rakdos tá com um começo, assim, muito acima da média pra essa partida, né? Eu acho que o Bunch usa Moments Piece e Stonehorn no main deck. Olha o Stonehorn, hein? Vindo aí, né? É. Como comentarista a gente não pode ser tendencioso, mas a nossa expressão facial pode entregar um pouco. Porque a gente vê o Stonehorn na mesa, a gente automaticamente... Tá morrendo por dentro, né? E eu vim aqui, não, mais um dia. É tanta... Tanto trauma, né? Que essa carta restaça. Como é que dá pra fazer? Eu aqui estou mais um dia. Sobre o olhar. Sangue narizinho. Não renunciei a última, não combina. Não? Combina, combina. Tá. Ó, o Pedro Elias lançou uma piada ao vivasso. Você já perguntou o que o Luiz Vez pode fazer por você? O cara é uma lenda. Ah, não. Foi uma piada. Torneio muito bom. Tem que ser dito. Parabéns. Muito obrigado, Pedro Elias. Muito obrigado que tu curtiu, cara. Do lado do Arqueomancer, então... Ah, daí é pesadelo, né? Muito bom. Citron, Tronless. E ele escolheu o Arqueomancer, né? Essa situação aqui do Bunch é meio que do desespero do Bunch, né? Porque... Pois é. Tu já não... Tu abre mão do valor muito rápido pra não tomar pressão, sabe? Claro, agora o Moodrifter... Pode ganhar esse valor de volta. Mas se tomar Bolt essa Moodrifter, acho que vai dar ruim pro Lissane. Uma coisa que eu tava pensando aqui... Ele... Eu não sei o que que tu acha, Rudo, mas tipo, ele deu o efemerate no Stonehorn. E ele já tinha o Moodrifter na mão. Será que não era o caso dele ter feito, por exemplo, o Moodrifter no Evoke pra mais valor? Porque, querendo ou não, o Bunch tá com 18 de vida. Ele não é como se ele estivesse morrendo, sabe? Então eu acho que esse efemerar no Stonehorn... Talvez ele estivesse com medo de uma remoção, né? Quem sabe? Tem esse negócio da remoção que tu acabou de comentar. E eu não sei se o cara usa as rodelas, será que não é? Pois é. Acho que não... Pode ser, pode ser também, né? Não ficar com... É que tem várias versões da RB, né? Eu já vi com as rodelas, já vi sem. Sim. Não sei, mas é... Eu acho que a tua linha também não tá errada, né? Tu vai logo pra comprar seis lá. É. Como o cara não está esperando ainda a aula ainda. Estranho, né? Não, e se tivesse remoção, eu acho que era coisa de fazer no... No turno dele. No turno dele, né? É... Não entendi muito bem, não. Eu acho que o Luis Vez pensou que Stonehorn era melhor que Montrifter. Não, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, sabe? Espera... Talvez ele estivesse com medo do Flicker, mas se ele tivesse Flicker na mão, ele... Tava mal de qualquer jeito. Ah, sim, sim. Não, sim. De não ter esperado o alvo, né? É, não ter esperado o alvo, realmente. O cara não esperou o alvo. Eu acho que ele... É quando o assunto... Verdade. O som do Montrifter ia ser o Sanduíche Faldo Raul. O Sanduíche jogava de Monoblack no pau por um tempo atrás. Um tempo atrás, vários anos atrás. Não sei, deve jogar hoje em dia, mas... Mas nos torneios e tal, ele jogava nos torneizinhos. Eu não sabia mesmo. Que é um deck com bastante valor também, né? Não tanto, eu tô... Caramba, o Drifter já entrou na linha de frente, né? Já blocou. Mas até isso... É que talvez a gente não saiba jogar o Bunch, mas ele tá protegendo bastante os pontos de vida, né? Pois é. Tipo, ele não tá querendo tomar ataque, tá bloqueando quando pode. Sim. É, eu acho até que esse bloco, eu acho que é bem ok, sabe? Porque tu não sabe até que ponto que o Rakdos não vai achar uma remoção no topo pra matar o Moodrifter. E daí tu não vai... Sim. Tu vai ter dificuldade pra tirar os Bunny Picker da mesa, né? Que tu nem vai conseguir tirar, na verdade, eu acho. Olha, mas aí outra coisa que a gente podia analisar. Ele não quis atacar nem o Phyrexen Rager e o Cheatering Atts. Eu acho que realmente tem nas rodelas. Verdade. Porque ele podia ter atacado, né? Trocar, né? Até porque, tipo, a criatura pela criatura, o Lernard Visionary, virando uma pra... É uma criatura melhor do que as dele, né? Porque adiciona mana. Então ele deve estar valorizando bastante aí. É, deve ser as fodelas mesmo. O Loffert, ele falou que é pra prevenir umas fodelas. Ah. Acho, né? Também, né? A gente também tá achando. É, faz bastante sentido, né? Ciclo Filmes, que é uma carta quase morta, né? Ela não é morta pelo Cycling e pelo Oracle. Cara, mas agora que eu tô vendo esses filmes, o cara podia ter atacado também. Real, né? Podia usar o Filmes no bloco e matar os dois bichos, cara. Real. Não sei isso. Como é que o Bunch tava de manhã no turno passado? Não lembro agora. Eu acho que ele tava full tap. Ah, e tomou ali o Bojuca. Bojuca doído. Ai. É, mas se o Bunch gerar valor, né? Meio que não importa. Não importa o cemitério, sabe? É, nessa situação que legal. Opa, é sim. Tem bastante perto da mão. E o Raktos já tá com um ataque que já não é tão de graça, né? Mas até com tudo mesmo assim. Ele não teria perdido nem o Bonipique no outro turno se ele desse o Sufocating. Sufocating. Isso aí. Pois é. Ah, mas eu acho que naquele turno eu não sei se ele tinha o Sufocating. Naquele turno. É complicado tu tentar fazer uma combat trick ali com o Sufocating Filmes. E depois tu acabar tomando um Moments Peace, né? Bem... Bem complicado. Ah, isso podia ser mesmo. Podia dar uma, né? E as criaturas entrando... Baixou uma ilha. O cara fica com sete cartas na mão sempre. Pois é. É um deck temático do Library of Alexander. Imagina. Não pode ficar com menos de sete cartas. Não pode. Não pode ficar, né? Passivo do cara, sete cartas. Tô rindo de uma coisa. Bateu seis. Ele tinha... O Ravzo falou que ele tinha uma Thrive em aberto no momento. Podia ter um dispel. É, não. Mas ainda assim vale a pena tentar, né? Um dispel por um... Por um Sufocating Filmes. É. Verdade. Até porque, tipo... Os blocos do Bunch... Não é como se o bloco do Bunch fosse... Muito... Tipo... Fosse muito bom. Mesmo... Sei lá. Ia só trocar, né? As criaturas. Não ia ser um desastre. Deu raio ali pra... É, mas essa... É... Esse... Esse combate trick do raio... Entra naquela categoria da... Da fase momentânea. Apesar de que eu acho que ele não tem a mana verde aqui, né? Porque ele escolheu o branco pras duas... Pras duas Thriving. Ó, Flicker. É bom que o Rackers tenha uma forma de responder isso aí. Senão vai complicar bastante. Vamos ver. Momentos de tensão aqui na partida. Tudo pode acontecer. E nada pode acontecer também. Fez um terminate. E respondeu prontamente com... Momentos... Momentos de... Beleza. Tesouro de 100. Teve agora um momento de tesão, né? Teve. Ainda fez um brainstorm ainda. Eles só não fazem o Mother of the Storm porque não tem as mana. Senão faria já. Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Não pode faltar. O cara tem o Mother of the Storm. Quando o Storm count tá acima de 4, ele já tem o Mother of the Storm. Já vem. Vem automático, né? Vem automático. O cara ganhou o horror da vida. E trocou a que tinha mais devoção. Então, tipo, deu muito certo, né? Pro Bunch. Olha. Agora... A dica pro Rakdos é confiar nas Pyro, né? Você ia ter falado confiar que cai a internet do cara ou você? Não, também, né? Também, mas não... Também. Cara, e tem um efemerate ainda pra ser feito. Sim. Não sei se faz sentido na Nauru ou... Ah, acho que ele queria as duas cartas do Brainstorm. O... O efemerate é tipo aquele... É tipo aquele riftbolt do Burn, assim, que tu nem se lembra, mas tá lá... Tá lá suspenso, sabe? Daí quando tu vai ver... Ah, tem um riftbolt ali. Nossa, agora é um pulso. Confiar no coração das cartas. Exatamente. O cara tá no arqueomante, já. Confiar no baralho do voo. Ele assim, aí, concedeu aqui... Não. Concedeu, não. Ele obrigou o oponente a conceder. Então... Sideboard, né? G2. O Rodrigo falou ali. Não vamos falar muito, né? Sobre o sideboard, porque... Existe a possibilidade dos dois jogadores... Ou algum dos dois está ouvindo aqui a final. Então, a gente vai acabar não falando tanto, assim, né? Mas... Eles sabem, né? Quais são as cartas. Vocês também sabem. Vocês sabem quais cartas que o Rakdos traz contra a Bunch. Vocês sabem quais cartas que o Bunch traz contra a Rakdos. Não sabe? Bom... Então, eu não sei o que fazer muito. Mas... Pensei que eu ia falar as cartas. Oi? Pensei que eu ia entregar as cartas. Pois é. Não, mas eu... Não vou, não vou. Cara, mas uma coisa assim, Weber. Eu achei que esse Monoblack era mais mid-control. Com a ideia que eu te falei de Algor. Mas eu acho que ele é mais Monoblack mesmo. Mais Monoblack. Tipo... Tipo, tem Bonipique, essas paradas. Sim. É, porque não tem tanta carta vermelha que cabe no main deck, né? Tipo, ali tem Termin... No cemitério tem Terminate e tem Raio. Mas eu acho que não foge muito disso, sabe? Deve ser o quê? Um Blightning, talvez? A Braid? A Braid, acho que deve ir um A Braid. A Braid. Mas, tipo, é umas 3, 4 cartas só de main deck vermelha, sabe? O resto... E o vermelho acaba sendo muito importante pra construção do sideboard também, né? Pra tu ter opções, tu ter o Gorilla Xamã contra Affinity. Tu tem, obviamente, o Paroblash também, né? Contra Bunch. Sim, não. MBC Splash pro Red. É. Que é mais ou menos o que o... O Chocotone, né? Tem feito no Hack do Zelia, né? Mais ou menos isso. Com até o próprio Asfodelas, que é uma possibilidade. A gente não tem certeza se ele tá usando, mas pode ser o caso, né? Cara, eu acho que naquele turno que ele podia ter dado o Sufocating Films, teria feito bastante diferença nesse jogo. Real. Teria batido mais. Sim. Teria perdido o bicho. Uma das formas de controlar o... Que eu vejo, assim, como controlar o Bunch é limpando a mesa... É deixando ele com poucas criaturas na mesa, né? Sim. Muitas vezes é bem efetivo. Se ele não dá o top deck no Muldrifter, no Archeomancer... Pode fazer um estrago. Porque ele foi tentar interagir quando o Bunch tava com as manas de pé e se ferrou, né? Exatamente. Ciclou por uma floresta. E dessa vez o Rackdus não tem o Nets Whisper, né? Ninguém usa fuligem estranguladora no Rackdus. Eu não sei normalmente o nome das cartas em português. Laufert. Sabe que carta é essa? Fuligem estranguladora? Eu ia ter perguntado, né? O cara de ter fuligem... Olha! Fuligem estranguladora... Strangershoot... Aquela que... Ah, ainda não. Com madness? Com flashback, né? Flashback. Acho que é três manas. É uma preta com flashback vermelho, se não me engano. Agora... Isso aí. Impressionante. Em inglês eu já lembrei, né? Mas... Acho que destrói a criatura que seja poder três ou menor, se não me engano. Tá afim. Se defesa três ou menor... Defesa três ou menor. E tem flashback por seis manas. Olha, mas o pessoal não costuma utilizar não, porque remoção... Ela é muito pesada, sabe? Até o primeiro... Se fosse duas manas, a versão... A parte da frente da carta, talvez fosse mais jogo, sabe? Mas três manas é um custo muito elevado pra uma remoção. Principalmente se tu for considerar que a tua remoção pode estar matando uma Kyriam. Então, tipo, o cara gastou uma mana pra baixar a Kyriam, tu vai gastar três pra matar a Kyriam? Tu vai estar usando muito mais mana do que ele, sabe? Então, tu vai estar bem na desvantagem, sabe? Mas... Sei lá. É um dois pra um, né? Querendo ou não, é um dois pra um. E é foda que não tem restrição, né? Tem coisa que não pega. É. Verdade. E o cara pode dar um pump também, né? Sim. Olha aí. Aí é a primeira head. Já é difícil dar uma head elementa num bicho. Daí quando o cara vai lá e dá um Hydro pra responder, complica muito. Eita. O cara deve estar numa tristeza. Vou fazer meu deck de valor aqui. E vai lá e enfrenta um cara que faz duas vezes o valor que tu quer. Verdade. Verdade. Raio no Seagate, tá? Já tá com... Já tá pensando ali em controlar o Flicker, possivelmente. E fez o Chainers. Pois, né? Esse Colin Oracle, eu acho que ele foi feito... Ele é usado nesse deck pra tomar Chainers, né? Porque é o corpo... É o Trabem dele, né? É o Trabem. É o Trabem do Bunch. Criatura perfeita. Pra isso. O deck de que não foi abraçado o suficiente pelos pais. Meu senhor. Mas, Colin Oracle é uma baita criatura. Só que tá na sua cor meio que não é muito utilizada, né? Pois é. É, eu acho que o corpo dele deixa um pouco a desejar também. Assim como o Dusk e Legion, sabe? O corpo 1 barra 1 é... É o corpo assim... É, o corpo mais... É o menor corpo que tem, né? Se tu for comparar com o Trab, por exemplo, que é tipo 1 barra 2... 1 barra 2 é infinitamente melhor do que 1 barra 1, sabe? Tipo, é... Chega a ser difícil de mensurar, sabe? E tipo... Eu não sei se o Luiz tá usando o Torn, né? Nossa, o cara tem todas as respostas para os Regimental. Ah, o velho é um milhão, né? Por isso que o meu Bully perde pra Thron, né? Porque... Ah, beleza. Meu Bully vai lá. Tá, eu vou trazer aqui as minhas Paroblasts aqui, né? Pra combater o Thron. Daí eu vou dar Paroblast e tomo o Hydra. Acabou. Perco. Deixa eu só agradecer o follow aqui rapidinho. Tu vai sair da tela por 2 segundos. Valeu aí, Korvaki, Havager P, Lipkun e Shazones pelo follow. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí por todo mundo que tá seguindo aí o canal. Meu senhor. Por isso que eu... Até no Hackdus eu acho que vale a pena usar a Snuff Out. Por causa dessa situação de jogo, né? Mas isso aí não foi uma jogada... Eu acho que não é uma jogada que eu acho muito... Acho muito arriscada, tu não acha? O quê? Tu fazia essa jogada... Tipo, tu perdeu a segunda parte do Efemerate agora. É, mas o valor tá lá, né? É, eu não sei, tipo... Tu acha que o melhor seria eu fazer o Heartcast do Muldrifter? É, eu usaria tipo o Efemerate quando eu tivesse pelo menos uma outra criatura, sabe? Ah, entendi. Não, é... Não, não... Concordo, concordo. Agora ele não pode nem dar Archeomancer pro Efemerate porque ficou exilado. Sim. Ah, mas ele tem... Não, mas ele tá bem, né? Pulse é uma carta desgraçada também. Nossa, olha isso, cara. É que tu falou a palavra desgraçada, parece outra, tá ligado? Cara, impressionante de quanto que a gente odeia essas cartas, né? Tipo, a gente não... O cara, te vê essa carta, parece que é a gente que tá tomando ela, sabe? As ligas, assim, sabe? Impressionante, mano. Cara, e pensar que quatro manda, um, dois faz um efeito desse. É uma carta muito forte. Sim. Um, dois. Um, dois. Tipo, mesmo que fosse tipo zero, um, acho que jogava. Ah, sei lá. Mas se fosse um, um, não, né? É, se fosse um, um, acho que não. Um, não, não daria assim. Se zero, um, acho que vai. Cara, é impossível. É pior que é o... Teteu do amor falou, o Rax nunca mais volta pro jogo. Complicado mesmo. É. Quando teu oponente tá com set na mão. Por isso que a Thorn é tão importante, né? Sim, concordo, a Thorn. Se eu tivesse uma Thorn e... Tipo, esses decks... Pois é, esses decks de Flickers, eles... Eles são criados pra meio que... Mesmo se o cara tem uma Thorn, tu consegue contornar, tu consegue comprar um monte de cartas. Imagina quando os cara não tem a Thorn, quando não tem o Monarca, né? Daí fica ainda mais... Se tu concorda com o que o Rodrigo falou ali, eu meio que concordo. Esse é o deck que a... Nossa. Esse deck é a prova de que o problema do Thorn não vem das Lendes. Hum... Pois é... Não, não vem das Lendes, né? Mas... Real, real. Essa é a prova. Eu concordo muito com isso. Só acho que o Thorn faz isso de maneira mais eficiente. É. E mata mais rápido por causa do Rolling Thunder também, né? É. Ó, o Andinho tá brabo lá no chat. Ó, o Mercador. Foi a 10. E o Bunch segue com a temática de... Ter 7 cartas na mão sempre, em todos os momentos do jogo. Ó. Não sei se vai fazer diferença. Pois é. Olha, ele comprou uma, tava com 8 e já baixou o Lendes pra ficar com 7. Tô compreendo do Luizinho, hein? É meu amigo. Não veio as minhas. Ó, o Luiz falou aqui no chat. Eu tô feliz. Listening. É meu amigo. Boa. É mesmo que eu tivesse tomado uma resposta. Meu coração está em pedaço. Não adianta. Eu tive que... O foda é que eu tive que usar o celular. Eu tenho que achar um jeito de... Vai ter G3, será? Olha. Tu acha que vai ter G3? Muda. Eu acho que não. O cara acabou de dar um Drifter Efemeris. Cara, coitado do Luiz. Coitado do sentido de que eu sinto. Que sofrimento. Ah, mas também, né? Não é... Aí, ó. Eu ia falar assim. Eu ia falar que ele tava bem de saúde, mas... Depois se eu adoro The Storm, complica. Ó. Galera, não tá botando fé no Rakdos nesse momento. Eu tô... Eu acho que... Agora eu vou torcer pro Rakdos. Eu acho que o Rakdos vai virar esse jogo. Não, a Austrália já tem uns campeões. Acho que tu esqueceu do... Do negócio que vai vir na manutenção ali. Ah, foi isso. Não, mas ele vai responder agora com o Rai. Droga. Se não tiver game 3 na final, os dois ficam sem premiação. Ah, essa regra é importante, né? Essas cartas são apelonas, mas demoram a funcionar. O Tron é um ramp. Tudo bem ter lock em control, mas um control que rampa é um absurdo, pois come todos os outros controles. Real, né? Real. É isso, né? Outra coisa, tipo, o Boros Bulli é um deck muito bom contra esse Bunch. Por causa do... Meus Paral Blast, normalmente, acabam fazendo muito mais estrago. Eu tenho Flaring Pain, então... Eu não, né? O Boros Bulli tem Flaring Pain. Então, tipo, o Bunch não é um deck que consegue oprimir todos os decks. O Tron oprime todos. O Bunch oprime alguns. Mas eu acho bem interessante esse comentário do Rodrigo, né? Que ele falou que é a prova de que não é os Lens o problema. É que também, assim, Weber, se tu for pensar numa comparação de não existe Tron, esse deck vai se assimilar ao familiar, né? Sim. Só que daí eu acho que o familiar é um pouco opressor nesse sentido, porque ele tem... Ele consegue virar um semi-tron com o seu familiar, sabe? Não, e o familiar é um deck muito bom contra controle, né? Porque, tipo, o familiar, ele usa muito menos... Ele precisa usar muito menos mágicas do tipo Stonehorn e Paz Momentânea, né? Pela maneira como o deck é construído. Tem um monte de barreira. O deck bloqueia é muito melhor. Então, ele não precisa se defender tanto. Ele é só... Ele é muito bom contra controle também. Uma outra coisa... É que o problema é que esses decks, eles têm muita peça. Eles têm tudo que eles... Esses Bunch e Tron têm tudo que precisa. Tem Muldrifter, tem Archeomancer, tem Ephemerate, tem Weatherday Storm, Tem Gossilio Flicker, tem os Lens de Tron, tem Bounders, tem Prisma. Nesse caso, vai ter Momentos Peace, Stonehorn. Então, tipo, é um deck completo. Tem todas as peças que tu precisa. Tanto o Bunch, quanto o Tron, quanto... sei lá. Principalmente o familiar, talvez, são dois decks com todas as peças que tu precisa pra ser um deck que faz o que ele faz. Não é como se estivesse faltando. Ah, imagina se tivesse tal coisa. Não precisa? Já tem, sabe? Talvez a única coisa que falte é um finisher. Sabe? Só pra acabar o sofrimento do... Do jogador mais rápido. Não, hoje o Serra. Fazer um Muldrifter só que em vez de 2x2 faz tipo 5x1. Pra matar rápido, sei lá. 5x5x1, voar e pôr pra 2x2. Desolve o problema daí. Resolve, 4 ataques, ninguém mais reclama. É, atropelar e... Iniciativa. Iniciativa. É, não pode faltar. Pra não morrer pros Esquadron Vault. Sim. É, nesses casos, assim, eu acho que tipo um Hexproof não faz mal, sabe? Nessas situações de design de cartas também. Pois é. Cara, mas se tu for ver, ia muito bem o familiar no deck do Lessane, né? Lessane. Lessane. Mas é que tem Coen Oracle, né? Eu acho que seria no lugar dos Coen Oracle, não sei. Sim, familiar seria uma bomba. Daí ia ter que... Ia ter que... É que o branco é mais um Splash, né? É verdade. É um G. É tem. Weber na Wizards, nunca por favor. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Vai chegar esse dia e... Vai ser bom, vai ser bom. Porque eu falo brincando, mas se eu quiser equilibrar... Cara, se eu quiser... Se eu... Eu falo isso do coração. Se eu... Se for pra mim equilibrar o formato, eu equilibro. Eu vou banir bastante coisa. Mas eu equilibro o formato e deixo ele bem divertido. E vou trazer muita coisa nova, obviamente, né? Essa partida tá divertida? Olha, a primeira coisa que eu faria, acho que era... Bani umas 5 cartas que estão aí nesse morro. Cara, as próximas... As próximas 5 que o Lisseng colocar na pilha, eu vou banir. Quando eu for pra Wizards. Que merente, vai embora. Vamos ver o que ele vai pegar. Beleza. Tá da hora. Divertido demais. Não, é legal. Eu acho legal, mas é roubado. É roubado. Eu acho que é divertido quando... A primeira vez que tu joga, sabe? Olha só que divertido. Dá pra pegar o Ephemerate. Dá pra pegar o Kill. Fazer um looping com o Stonehorn. Nossa, que divertido. O oponente não vai atacar. A primeira vez é muito divertido. Na milésima, não é tão divertido. Então, o grande campeão. Grande Lisseng. Que a gente nunca criticou. É importante. Parabéns aí. Parabéns aí pro Lisseng. Com seu Bunch Ephemerate. Aê, grande Lisseng. Que o Arthur Sibuta torceu demais, hein? E tem a... Vai ter a entrevista? Agora, depois de tudo isso, eu não sei se ele vai... Mas vai ter a entrevista, eu acho. Deixa eu falar com ele. Eu não sei se ele é... Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele quer também, né? Deixa eu falar com ele aqui. Deu a lógica, equilibrada. Ele tá no chat da String? Olha, eu acho que não. Eu não sei. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Geralmente o pessoal fala alguma coisa, né? Tem que mostrar a lista. Ah, mas a lista... É que é muito bom, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a gravação. Fala, pessoal, então. Afinal, aconteceu. Tudo que vocês viram foi real. E o Lisseng foi o grande campeão. Parabéns aí, Lisseng. Valeu, valeu. O que eu ia te perguntar? Por que esse Nick Lisseng? É, então. A Ramud até tinha comentado sobre o LOL. E teve uma época que eu tava jogando bastante. E aí eu queria mudar meu Nick. E aí eu fui pesquisar no Google. E eu vi que um dos melhores jogadores do mundo. O nome dele é Lisseng. Que é o Faker. E aí eu coloquei no LOL. Aí eu mudei pro Mal depois. Da hora. Não é tu, então? Não, não. Beleza. Sou ele de cara ser o Faker. Imagina. Ah, aprendi em português aí esses últimos tempos. Mas... Ramuda, tem alguma pergunta aí pro nosso querido Breno Lisseng? Tá, porque a escolha do deck... Ah, mas relacionado à escolha do deck, foi tu que montou? Não, então. É porque eu jogo bastante campeonato free, né? Aí eu sempre pego Affinity. Aí eu comentei com o Sibuta. Pô, Sibuta, eu vou jogar com o Gorila de main deck. Pra... O pessoal pega o Affinity. Ele falou, não, mano. Testa esse deck aqui. Aí no dia o pessoal lá da Next Level tinha lançado essa lista lá no grupo. Aí ele falou, mano, joga com essa lista. Aí eu falei, ah, tá bom. Já tô todo ferrado. Aí eu comecei a jogar com a lista. Aí no último Pauper Royale eu peguei primeiro também. No GeekPitch agora e também no Guanada do Weber. Olha aí. Tá mandando bem em vários torneios então, hein? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E tu tem jogado mal... Tu joga Pauper há muito tempo? É, eu jogo acho que faz um ano que eu queria aprender a jogar. Eu sempre fui jogador de Commander, né? Aquele pessoal de loja que joga Commander. Aí um dia eu cheguei na loja e esse Buda tava lá. Ele tinha um White Winning pra emprestar. Aí ele foi e me emprestou. Aí eu joguei, mas eu não sabia nada, né? Eu era bem... Bem leigo. Aí eu gostei. Aí depois eu mantei o Boros, que tinha um Astrolábio. Aí eu gastei mó grana, né? Na época. Aí ele foi e foi banido. Aí depois eu montei o outro Boros e fui jogando. Aí foi aí que eu conheci o Capivara. O Capivara até brinca que eu sou o pupilo dele. Porque eu sou bem novinho, né? Aí ele falou, meu pupilo aí tá prendendo, não sei o que lá. Capivara aí, muita gente boa também. Então tu é aí do pessoal do interior aí de São Paulo, né? Qual cidade que é? Sou aqui de Santana de Parnaíba, a cidade do Carves. Olha aí. Ah! Tá explicado então o que que tu ganhou. É o berço de vários talentos. E tu já jogou contra o Carves? Eu acho que eu joguei contra o Carves só duas vezes só, aquele IRL. Mas no ball eu nunca joguei. Como é que foram essas partidas aí? Uma ele tava de Stomp, eu tava de Boros Monarca. E mesmo assim eu perdi a match pra ele, se não é boa pra mim. E a outra ele tava de Boros Bulli, eu também tava de Boros Monarca. Aí essa eu consegui levar. Da hora. Então é isso aí. O que que tu achou da final aí contra o Rakdos? Ah, foi legal. É porque o Luiz ele falou que ele tava meio lagado e que ele tava... Aí eu acho que foi meio injusto, né? Mas foi bacana. Entendi. Essa partida é muito boa pra ti, né? É, eu achei muito boa porque entrou no Drifter, né? Da Cardio Adventist já era. Eu vou te pedir pra tu falar um pouquinho sobre como é que foi as rodadas. Daí o Ramuda vai te fazer mais uma pergunta e a gente vai terminar a entrevista, beleza? Como é que foram as partidas aí do torneio? Então, no game 1, o meu oponente ele não entrou. Aí, no game 2 foi contra o Havzer, eu acho. Ele foi de Affinity. É um match muito complicado, eu acho que eu ganhei com poucos minutos no tempo. Eu acho que tava com um minuto só. Aí eu ganhei com o Drifter. Tem também outra forma de ganhar, né? Que é Milando, mas é bem difícil de conseguir. Aí o G3. Putz, G3 eu não lembro. Eu acho que foi... Não foi Stomp, Stomp foi o Foguete. Aí G3. Bom, eu não lembro. Mas aí depois foi contra o Foguete. Que... Contra Stomp, o pessoal fala que é bastante difícil. Eu acho mesmo. Mas aí quando tem o Rino, né? E o... Momentspice é bem difícil perder. Uhum. Você enfrentou o Havager também, né? Você enfrentou o BW Pestilência. Ah, é verdade, Havager. BW Pestilência foi... Ah, teve aquela jogada que a gente discutiu também, né, Ramuda? Que ele tava com a Pestilência na mesa e tu baixou um Archeomancer, mesmo sabendo que a Pestilência não ia sair do campo. O que que tu pensou naquela hora pra ter baixado o Archeomancer? É, então. Eu tava pensando em fazer ele perder pro próprio... Pra própria Pestilência dele. E aí depois eu parei pra pensar que tinha outras jogadas melhores, que era voltar o... O próprio... O próprio Guildpact lá pro topo. Mas aí ainda bem que deu certo. Não, mas é uma jogada, assim, bem fora do comum, que não é todo mundo que pensa, sabe? Em fazer o próprio oponente se matar, sabe? Tu pensar nisso já mostra que já tá, assim, avançadíssimo. Mas, Ramuda, parabéns aí, Ramuda. Quer perguntar mais alguma coisa aí pro Breno? Ah, a última pergunta fica aquela, tu acharia justo aquele buzzinho no FM Elite? Ah, eu acharia. Cara, que jogo, né? Teve uma hora ali do jogo, Breno, que eu falei assim, ó. As próximas cinco que o Breno colocar na pilha, eu vou pedir pra banirem. E... Tem mais alguma do deck que tu acha que vale a pena um buzzinho, uma... Corte. Deixa eu ver. Ah, o Rino. O Rino também é muito chatinho. Não gosto dele. Eu acho muito roubado. Acumular da FM Elite nele e acumular as etapas de combate. Então tá, show de bola. Parabéns aí novamente. E bom descanso aí. E depois fala comigo aí pra gente te dar a premiação aí do torneio de cinco tiques. Show de bola? Fechou. Abração. Fechou, valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. E valeu também, Ramudo. Agora vai ficar desconfigurado. Deixa eu terminar aqui, senão o pessoal vai ver que tu tá desconfigurado. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Ramudo. Obrigado a todo mundo. Encerrando aqui no YouTube.